Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Semanário. Hoje assiste a informação importante com a BAP, Presidente da República, apela para a jovem Sira Hadokan, Rússia e Violência, no nosso projeto de perfuração possumina Fetok Maus e o município de Covalima, Parado. Tu irmã e te acompanhe a MUTUK. Presidente da República, apela para a jovem Sira Hadokan, Rússia e Violência. A fim de visitar o Estado e a Austrália, o Estado de Timor-Anghoto, atuado a Rússia e a Violência, no nosso projeto de perfuração, no nosso impacto positivo para morrer. No nosso Estado de Corazio-Timor-Anghoto, o que criou amizade na Fraternidade e Rai Laran, contribui para o processo de desenvolvimento nacional. O Estado de Corazio-Anghoto afirma, divulga pessoalmente ao diálogo com o Grupo Sira Hadokan. Para que Sira Hadokan, para a arte marcial, jovem Sira Hadokan precisa sair elementos positivos para a Dama e a Rai Laran. Enquanto o Estado de Corazio-Anghoto acontece o problema, e a Comandade Inlet, o Governo e a Responsabilidade mobiliza a Autoridade de Segurança onde assegura o conflito Sira e o que acontecem. Aderto Simenis e Largo Guzmão, de Amém. O Presidente da República declara se continua a meta em relação com a Malásia e a Malásia foi na contribuição do Batimor-Leste. O Presidente da República José Ramuzorta já foi em participa e a cerimônia aniversário da independência malaysianiana e o Hotel Novo Turismo, quinta-semana, até tem. Malásia, na Sauna Bé, sempre foi apoio do Batimor-Leste, e o Ucundra-Sikã continua foi apoio do Batimor na adesão ASEAN, também precisa remetar em relação bilateral com a Sauna Fere. A Embaixada, a todos os eventos, a todos os respeitos, a amizade, deve-se ir a Raiki, Cabot, o Rico, o Rico sempre respeita a nação. Malásia, a Raída que apoia Itamacás, a Rua queda dia 2000, a Força de Paz, Malásia, em 2006, e o Primeiro-Ministro, o Mahatir, o Primeiro-Ministro, a ASEAN, e foi apoio do Makás, e a Força de Armada, o Lugnavant, e também, e a Ossensão, que traga uma Força de Armada, na Malásia, uma conferência. Na Malásia, uma conferência, aquilo, a primeira vez, a primeira vez, aquilo da Força de Armada, seria uma conferência. E crise de 2006, era o que, seriam as Forças de Mãe, seriam operacionais, o dia que teve, a relação com a comunidade, o dia que teve. e desde o que era, a Malásia, a Poeta, estamos a ASEAN. Portanto, a Malásia, a relação com a Sebuca, aumenta a relação com a CIDA. CIDA, a CIDA, e a incerteza política, estamos a eleição a tomar, e a Atena, a Luz Bahia, estamos a ser no sistema, o Parlamento, o Primeiro-Ministro, o Rei, me agradecer a eleição. Nós estamos a ser no sistema, mas o que temos, é o que temos, é o que temos. Vice-Embissadora Malásia, IA Timor-Leste, Nadia Azura Mohnudri, tem? Timor-Leste, IA potencialidade barat, para atrair Malásia, é o serviço-hamutu, que contribui, amém, lheita relasão bilateral, entre Timor-Leste e Malásia. Kerajaan Malásia, looking forward, sebenarnya, untuk semua rakyat Malásia bersatu, bersama-sama, sebagai sebuah keluarga. As we know, element of Malaysian family, is a family, it's like, we understand each other, we help each other, we unite each other, we live in harmony, sebagai satu keluarga. That's how Malaysia, membawa aspirasi keluarga Malaysia. Hari ke-59, independence date, ke-65. Kita sebenarnya, positif, dengan kerjasama, dan kita sebenarnya, dari segi aspek, keahlian ASEAN juga, kita positif, dan kita menyokong penuh, dan kita harap, kemerdekaan yang kita, lalui bersama, di Malaysia, akan turut kita nikmati, keharmoniannya, dan kita akan panjangkan juga, kepada negara-negara serantau kita, termasuklah Timor-Leste. Saya, sebagai wakil daripada, embassy, saya sebenarnya, walaupun baru sampai di sini, saya lihat begitu banyak sekali, potensial, potensi kerjasama yang kita boleh adakan, dengan pihak Timor-Leste, bukan sekadar apa yang kita telah ada, iaitu kita ada latihan, kita ada pertukaran, amalan baik di antara kedua negara, tapi sebenarnya, banyak lagi potensi, dari segi, pembangunan, dari segi retail, and also mungkin halal, dan juga turism. Kerana saya percaya, jika kita ada banyak lagi, fasiliti halal di Timor-Leste, kita boleh tarik ramai lagi, pelancong-pelancong, muslim, dan bukan muslim, untuk datang ke Timor-Leste. Partisipa ialah independenca Malaysia, badalanin nulu, resen limanek, usi Presiden di Repubblica, Tenente General Falur Ratelaik, Vice-Ministro Menek, Julián da Silva, no Diplomata Syrah, Laura Xavier, Marito da Costa, Jemen. Presiden di Repubblica, se konsolida nafatin demokrasia, iha na sang Estado Direito Democrático. Liusi diskursi, ceremoni abertura legislativa, ikus mandatu quinta legislatura, no Loran Atos Ida, assume cargo no dar-sefe Estado. Presiden di Repubblica, Zizermos Orta, declara, durante nye mandato, se remetem unidade nacional, no fortalecemos, relação externa, liuliu e reniveu regional, no global. Além da nye, sefe Estado Nemos, promete, se foca o ensa combate, má nutrição e a Timor-Leste, no promove igualdade de género, no inclusão e a Timor-Leste. O espírito de fraternidade humana e do espírito dos princípios estabelecidos na nossa própria Constituição, devemos perseguir, construir juntos, uma sociedade e nação justa, inclusiva, sustentável. Devemos sempre tentar alcançar e construir pontes, inclusive com aqueles que, no passado, possam ter tido diferenças e até terem sido considerados como inimigos. a nossa capacidade de diálogo respeitoso para resolver as diferenças e a nossa força coletiva. Líder primeiro órgão soberano de MOST, sugera para o governo, ato em vez de uma casa e setor de agricultura, educação, no saúde, no nê cidadão roto, bel acesso à educação, no saúde, ne be qualidade. A Constituição declara que todos os cidadãos têm direito à educação e à cultura. Cabe ao Estado promover o assinamento do sistema público de ensino, público universal e obrigatório, gratuito. Todos têm direito à saúde e a cuidados médicos. O Estado tem o dever constitucional de promover a criação de um serviço nacional de saúde que seja gratuito, universal e que leve os padrões de saúde para todas as pessoas. Todos têm direito a uma casa, tanto para si próprios como para a sua família, de tamanho adequado. E a cerimônia solene na sessão legislativa IKUSNE, Presidente da República, José Ramos Horta, agradece para o representante do povo e ao Parlamento Nacional que adota a ONU o documento de fraternidade humana no documento do Estado Timor-Leste. Adérito Xeménes, bem-vindo a Xeménes. Dias, amém. Quinta semana, o ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo, se haleu check-up bani a condição saúdi e a Malásia. Vice-Ministro Saudi Bonifácio Mokole Dussreysa Teten, Ministério Saudi haleu o processo bai ex-presidente Francisco Guterres Luolo bai Ministério Assunto Combatente Libertação Nacional ato processo custo de vida. Tire calendário atual presidente Partido Flete Linné, se haleu check-up condição saúdi e halorongrua nulo resimdua fulano setembro e a Malásia. Ex-presidente da República, senhor doutor Francisco Guterres Luolo, na condição agora estável. Os médicos foram atualizando a informação mais alta, já foi em cima e a Minuto Balneira. A Tete Cata que a Avan é o ex-presidente da República, senhor doutor Francisco Guterres Luolo, se haleu a Avan. Estava em condição agora estável, ligado para a minha cárdio, morascárdio, não há problema. Agora vamos por mãos lá há problema e ele liga para a Neuro e vemos que a minha recuperou 99%. não há problema não há problema, não há problema. não há problema. Mas há processo de controle da Txecab, o Ministério da Saúde canaliza o processo, e o Ministério de Assuntos Combatentes da Libertação Nacional, o processo a custo de vida, há controle da Txecab e da Malásia. não há problema. Não há problema. Se halei o avião no dia 22 de setembro, o avião direita, se halei para a Malásia. Para a controle. Doutor é presidente da Assembleia Constituente, a Láujela Tratamento e Hospital Nacional Guido Valadares e a Lóron Segunda, mais ou menos, do que se não localan. Lamberto da Silva, Xemén. O Estado Timor-Leste continua a defender Dada Cadoras mais Timor-Leste. E a segunda semana, o presidente da República José Ramuzor da Delegação Fila mais Timor-Leste foi envelado a visita ao Estado e a Austrália quase semana. No nê, lhe houve conferência de imprensa e aeroporto internacional Nicolau Lobato se fez Estado José Ramuzor até tem posição do Estado Timor-Leste mantém Dada Cadoras mais Timor-Leste mais que a empresa Woodside a carregada para a Austrália. Háu-la-tei da Zira e primeiro Timor-Leste hálou estudos do Budidão. Woodside mas nunca hálou estudos com a viabilidade técnica, viabilidade comercial, financeira, opção mais Timor. Né, se ele nunca hálou, tá, se ele nunca acolhido. Se ele hálou carrega, hálou tionas, viabilidade, vai pêplai para a Austrália nê, nem custo zira, tamo nê, sira nê, nê, interesse. E deve tomar Timor, né, se ele nunca hálou. Mas ele hálou. E já tudo, viabilidade técnica possível, viabilidade econômica, comercial, mô, dia, vai ita, dia, vai ita. Tanto, agora, agora, a solução, para vocês, lá, vai, tem que lá, vai, e é tempo, e tem interesse nacional. Durante a Austrália, se fez estado o primeiro-ministro Austrália, António Albanes, ministro de negócios transeiro Austrália, governador geral Austrália, David Harley, no entidade Sira-Sea-Luctan. Presidente da República, a delegação, hálou visita ao estado da nação vizinha Austrália, e a Loron Lima foi na Leisne, hálou discute com a barrelação bilateral entre Timor-Leste e Austrália e o setor defesa no segurança e a economia na nossa área Sira-Sea-Luctan. Adero de Xemênis e Largo Guzmão, de Amém. Líder nacional, Cairala Xenana Guzmão, se participa Cimeira Educação e Estados Unidos-América. E a quarta, Laurence Sennel e Sinhat, fulano setembro, líder nacional, Cairala Xenana Guzmão, Rússi que fala Timor-Leste, Rodrigo representa Timor-Leste, e a Cimeira Educação, nebe, ralau e Estados Unidos-América. Presidente da República, José Ramuzhorta, nebe, acompanha líder nacional, e aeroporto internacional, Nicolalo Bato Hateten, presidência, Cairala Xenana Guzmão, nian, e a Cimeira Ne, onde representa Estado Timor-Leste. Atividade de Barac, líder nacional, ne, Cihalo, e Estados Unidos-América, nebe, a soro, presidente Estados Unidos-América, Joe Biden, nebe, convida, líder resistência, Cairala Xenana Guzmão, a tococtel Hamutuk. A Cimeira é importante, Cimeira, quando a educação, Nações Unidas, nian, dia 19, também há compromissos, ian, a uso, mamão Xenana, para, ele representa Estado Timor-Leste, representa Presidente da República, na Cimeira Mundial, chefe de Estado, ministro de Costa Nantes, e o Lubuqueda, vai, depois, vai, plenário, assembleia geral, não. Não, 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 Dereza, não, 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 E o aeroporto internacional Nicolau Lobato, Cairala Sanolismão, acompanha o seu presidente da República, José Ramizota, secretário-geral do Partido CNRT, Francisco Calboadilei, Nócelotan, Jimmy Fernandes, Zivel da Costa, de Emen. Estou agora, Procurador-Geral da República Alfonso Lopes, se dá o próximo relatório CONABÁ, resultado autopsia do padre Habitu José Bernardo Niamate. E o Procurador-Geral da República Alfonso Lopes declara que agora é o próximo relatório que o resultado de autopsia do padre Habitu José Bernardo Niamate, também é o serviço de falha e é o feriado judiciário. O titular, o titular e o turno, é um turno com a informação, mas como ele sabe, a informação. Portanto, durante o turno, a feriado judicial, o procurador de turno, o procurador Piquet Macatende, sempre assumiu dentro da legalidade dele. e o trabalho da indivíduo. Ainda, quando estamos em caso de um ministério público, temos que assumir o papel de eficácia, de sembrança, E também tem que assumir dentro do prazo. Quando for, está em cumprimento. Felicitas Bozes, Jaime dos Santos, GEMEN. A Bíblia, em torno a REC, incluiu no nosso Orçamento Fundo Veterano. A Bíblia, em torno a REC, aprova-se o orçamento retificativo. Tinha-se o orçamento da Segurança Social, em torno a REC, em torno a REC, em torno a REC. Em torno a REC. em torno a REC. em torno a REC. E também, em torno a REC. O Conselho do Ministro de Monge aprova o projeto de lei do Orçamento Geral do Estado apresenta o seu ministro das Finanças para o OGE 2023. Depois, o CIDA foi a press-release do CIDA e a montante incluímos a RAYOA registrar na parte do Fundo Veterano e a RAYOA. Então, sempre inscreva-se na OGE, Segurança Social, mais o Fundo Veterano e a RAYOA. Então, a RAYOA registrou a RAYOA total de 3 bilhões e tal, mas a RAYOA registrou na parte do Fundo da RAYOA, e a RAYOA registrou o Fundo Veterano. O Orçamento de Nangreuro no Recinto Lune se financia programas a Tlulres em Lima, lhe use a atividade principal a Tlulres em Lima e a área estratégica sira-hanesã, agricultura, pecuária, pesca no floresta, economia no emprego, turismo, desenvolvimento rural no habitação, ambiente, petróleo no mineral. Além de nemos e eletricidade no energia renovável, conectividade nacional, b. no saneamento, educação no formação, saúde, inclusão no proteção social, cultura no patrimônio, reforma a Estado, defesa no segurança nacional, relação internacional no política externa. O Orçamento de Nangreuro no Recinto Lune, governo se apresenta para o Parlamento Nacional e a Loura no São José Lima, fulano, tobro, Agostinho da Costa, ZMN. Substituto secretário-estado Santa C, sem visita Timor-Leste, semana 1. Declaração, né? Atoros de chefe e comissão organizador, Padre Guilhermino da Silva, lheu-se conferência e imprensa, sexta-feira, semana, né? Padre Guilhermino da Silva, até tem? Vice-primeiro-ministro, substituto secretário-estado Santa C, arcebispo Edgar Pena Parra, se rala o visita mais Timor-Leste e a Loura no Recinto Lune, segunda semana 1. Objetivo, atorre lembra a cooperação bilateral entre Timor-Leste e Santa C durante a Né. Minha visita, né? A gente é uma visita estaduída, deve mais Timor-Leste, e ali, atorre lembra a cooperação bilateral entre Timor-Leste e Santa C durante a Né. A gente é uma visita estadunidense e a Loura no Recinto Lune, A gente é uma luta imune. Além de sleeping verder, o ранu catálogo entre Timor-Leste e a Loura no Recinto Lune. A gente é uma visita que precisamos de preparação para o Papa e a tua visita, e a gente é um分co de um dia para hoje. Eu sou um cours pequeno político, em relação à Loura no Vaticano, mas nos любимmos ao Papa, não convida direto a Papa para visitar a Timor-Leste. Nós temos que ir para o Senhor Romano, o Papa, e o Vaticano, que é o Papa para o Senhor Timor-Leste. Então, nós somos representantes, nós somos belas, começamos a fazer o que é possível que o Papa possa visitar a Timor-Leste. Tudo plano e a visita, se inauguramos uma anunciatura, nebe se halau e a loram ruanulo, fulam setembro, tinangne. Tiro horário, programa de visita, substituto secretário de Estado Santa C, arcebispo Edgar Pena Parra, se halau durante a loram lima, rahu e a loram sanurecencia, to loram ruanurecintolo, fulam setembro, tinangne. Leopoldina de Carvalho, Zuviel da Costa, GEMEN. Projeto perfuração posul mina Fetok Maus e o município Cova Lima, Parado. Há foi no encontro ao Primeiro-Ministro Tauru Matanduak e a Residencia Farol Dili Tersane, gestor companhia Timor-Leste, Filomeno Andrade Hateten, de dar unha perfuração mina e a Fetok Maus, separado tamo pressão gás, usirai okos, makas. Mas que non é, usi companhia se esforço, ato continuo ao estudo-desenvolvimento, no ne e futuro, bele continuo ao perfuração, bab poço, mina né, to retan, rodebelefán, ato desenvolve, pais nem. Perfuração, e da, primeiro, né, halau de to, metru, atos nem, nem, nulo, lató, target, craig, tamba, gás, macaste, teves, né, ne, bag, agora, para ela, sei, halau tanto estudo-desenvolvimento, parod, haré, né, tecniku, sai, de, bag, e tabela aplica, diakli, otan, parod, de, halau, kontrolha, perfuração, agora, que, stand right, bag, companhia, tin, karé, o, in, sa, bagat, halau, perfuração, ba, ba, li, tan, karai, tamba, intermo, zoologic, né, a, a, estrutura, ne, be, kia, né, né, ia, fratura, barak, né, be, mina, ka, ne, ba, kitaré, ia, suai, né, mina, ka, gás, da, ruma, sahia, fatim barbaraq, tamba, fatuk, ne, be, ki, ia, kraik, né, la, a, mi, hi, ste, mai, ne, be, presa, ho, kraik, mai, halau, nakra, ho, na, kia, fatim barbaraq, né, a, tamba, i, da, ne, ba, kai, a, a, presidataan istudu, kli, al, le, tan, ho, parta, zoologic, né, nian, ho, tecniku, spesialitza, né, ho, dharé, to, koi, sa, ba, ca, perfuração, kontinua, se, perfuração, vertical, perfura balo, os, kraika, se, hala, perfuração, horizontal, pra, tunu, ne, be, le, capta, né, a, recu, sototo, ne, be, ki, tih, a, raioca, nian, filomeno, ratutan, perfuração, e, repouso, feto, com, maus, parado, mai, bei, perfuração, mina, e, repouso, liurai, kontinua, lao, to, on, tarjeto, ne, be, kompanhi, ha, karak, tamba, resultado, laboratorio, ratudo, positivo. I, liurai, nian, ne, perfuração, toni, target, metru, ri, huida, atus, nen, nen, nulu, a, ne, a, resultado, a, me, considera, de, a, resultado, diak, mai, be, a, resultado, especifico, ne, idane, a, empiembak, depoiz, i, ha, autorização, parado, ratou, ne, mai, be, indicação, huts, laboratorio, nian, fo, a, i, ha, fati, ruane, hotu, fo, resultado, antar, resultado, diak, ne, katak, amilato, target, ne, be, ke, atu, i, bazei, abat, target, idane, ne, se, hengela, istudus, a, husi, laboratorio, nian, istudus, laboratorio, nian, ne, mai, jona, hatete, katak, ia, perspetivas, dia. Tidak, lanu, i, ha, samana, oin, kompanye, timur, resurs, se, halautam, perfuração, posu, minal, faik, ne, be, i, ha, area, la, barai, su,ai, munisipiu, kovalimanian. Total, orsumento, ne, be, magas, taba, perfuração, posu, minal, i, ha, feto, kemaus, nolirai, nomas, perfuração, minal, sirai, ne, be, ma, kompanye, ne, se, halau, i, ha, futuru, ha, mutuk, besik, tokon, hat, nulu, resing, walu. Terestima, sam, huisi, kompanye, posu, minal, faik, kemaus, se, i, ha, baril, tokon, hat, pontu, walu, no, i, ha, posu, minal, rai, baril, tokon, ruang, nulu, resing, hat, pontu, nen. Agustin da Costa, Jemen. Segundo comandante PNTL, município Dili, russo, balíder comunitário, ro líder grupo arte marcial no arte ritual Sira, serviço a mutu, kodi garante Dili, saifate inseguro. Segundo comandante Polícia Nacional Timor-Leste, superintendente João Sanso Piras, leu-se atividade socialização, quando a situação nebea acontece, a capital Dili foi na Laijne, russo, líder comunitário Sira, atu-fai informação, ambas jovenciras atubando Turralibro-Malo, no rimo do Estrada, no Né, prevendo conflitos saiburas. O que aconteceu é lá? O governo aceitou a resolução nº 2026 para 2002, o empenhamento, a operação conjunta com a força FDTL ou PNTL, no mesmo lado, o governo aceitou a resolução da Né, e estamos reta diretiva conjunto com a força defesa do Né, nº 2 para 2022, no mesmo que ita-lá, e estamos, e é a organização comandos na União, para Ita-be-la-ralar a operação e a dirilara. E se itabala, no mesmo, o em Ita-ralar, e a operação, e a operação, e a dané, indicamos, para Ita-be-le, encontro a moto com o líder comunitário Sira, líder organização Sira, mas o que o conjunto comandos, o comandos-iterual, em Ita-be-la-xa, diretiva, e Ita-be-la- containers, O presidente da Comissão Reguladora Arte Marcial, Octavio da Concessão, afirma que a Comissão Reguladora Arte Marcial se a competência ou de autorização que a cancelamento da atividade de artes marciais baseia a lei nº 5, artigo Cia, nº IDA, a linha D. O presidente da Comissão Reguladora Arte Marcial se a competência ou de autorização de artes marciais baseia a lei nº 5, artigo Cia, 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 nº 5, artigo Cia. Cia, nº 5, artigo 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 Cia, nº 5, O governo foi uma 3 militação, com a Organização do Esporte do Serceiro, a Arcamacete do Serceiro, lá tomou 1.000 pessoas. Atividade de socialização, participa o Rússio Comando Militar FFDTL, representante e comando município Dili, segundo comandante PNTL, presidente CRAM, presidente CNZTL, administrador posto Veracruz, padre vigário para o QB2, juventude, veteranos no líder comunitário ou líder grupo arte marciais no arte rituais, Laura Xavier, Juviel da Costa, Zémen. Secretário-Geral Partido Fretilín, Maria Alcatiri, seibou o membro do CCF Nainhat, nebe resigna-an, hodi serviço Hamutuk. Relaciona o membro do CCF Nainhat, nebe resigna-an, Hanesan Rui Maria de Araujo, J. Agustinio Sikira Somocho, Ojorio Florindo, no Luis Lobato, Maria Alcatiri Hateten, no dar timor oan, ni asaila despreza membro Nainhat, nebe resigna-anamutuk. Ops, 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 ops Obrigado. 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 O processo de investigação e o caso de capitão O processo de investigação O processo de administração foi instigation a corrupção Mas como a Comissão Anticorrupção segunda semana declara o processo de acaso que我們 se estabeleceu Os caso de policia a corrupção Agora, a corrupção Obrigado Então Nós estamos com a Comissão de Anticompressão e a investigação de 32 projetos e resímes. Depois de lá, o processo de investigação, incluímos o processo de aquisição, o processo de investigação. Comissão Anticorrupção, turverdeal, e a competência de investigação de crime será, deve delega o Ministério Público. A investigação de crime será, deve delega o Ministério Público. Quando ele termina a ONU, ele termina o resultado do Ministério Público. Depois do Ministério Público, o processo de investigação, o processo de investigação, se provas não é suficiente para fazer a acusação, será ralou a acusação, se é natão para que ele ralou o arquivo, será arquivo, ou se é falta, será ralou a fila-falma e a caga para depois continuar a investigação para que ele completa a prova ser necessária. Enquanto o orçamento geral está durante o Rua 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 Rua. A sociedade civil considera que o Bete Timor-Leste muda o estatuto do Bete Timor-Leste para a empresa pública, que o salário não foi botar a liderança no funcionário, mas o povo continuou a ler e que o Bete Timor-Leste, e o Cidade de Dili não mudou a respeito da nação. Também, a sociedade civil, a instituição autônoma, o serviço de Rua 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 do prestação, o resultado que o Bete Timor-Leste compara antes. Além disso, alguns terços no município têm dinheiro para a empresa pública, os 90 fos foram cot flaws, которых em battlefieldiam se formalmente não killedτά, têm dinheiro para os funcionários de sane. Seguramente, o serviço não era mais que oRaR. Aqui não tinha outras qualidades. Mas também os deputados de raim, membros do governo, os agentes de sistema autônomo, para o serviço para a prestação do povo e o direito de acesso para o povo. A estimação é o Timor-Leste, tem que ir à calculação. Se lá já está, o ensame tem que buscar uma alternativa para contribuir. Quando o ministro promete a atividade de Armeira, mas não tem andamento do processo lá. Então, o uso de turma não tem que dar, mas não tem fornecimento. Mas o projeto é o Japão, o governo do Japão oferece para o Timor e o Tempo Novar. Mas o projeto é o que depois a instituição de Armeira para continuar a rala, agora é lá. Ela continua a rala, a construção de fome, ajuda a canalização de fome, não rala o tanque, o depósito, a distribuição de fome, para depois absorver as necessidades dos consumidores de capital dele. Não é só que o capital dele. Se o capital dele não matou, o ministro de Sira, o deputado de Sira, o deputado de Sira, o deputado de Sira, o deputado de Sira e o deputado de Sira, se ele tem problemas com o Mons, Satan, está em sucesso de remota. Sorin Seloc, diretor-executivo da Associação HAC, o Instituto Santos considera, a nessa violação de direitos humanos, também o que não insira HACSOLOC e o povo no sofrimento, onde cria regulamento para o salário no bebê-bado, enquanto o povo e a base se ralerem com o Mons. E hoje, em dia, o deputado de Sira, o problema de Sira e o deputado de Sira, o problema de Itaú Kuna continua a existir. O problema não continua a existir, também tem o parlamento nacional. Não há deputados, mas não tem prioridade para alocação hoje. Hoje não tem 2%. Você está comparado com o assunto. A gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Mas o líder da comunidade, a gente tem que fazer isso. Quando lamenta, lamenta também, a gente tem que fazer isso. E não tem que fazer isso em direita e coletivo aberto. Só isso tem que fazer isso. Lá é o BTO. PDHZ, provedores dos direitos humanos, nós estamos matando. E tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Se a polícia, PDHZ, BTO, a gente tem que fazer isso. É difícil, mas não é isso. Não é tradicional, não é conservador. Então, PDHZ é recurso. Nós temos que fazer isso. Quando preocupa, quando suspira, quando a gente vai ver, PDHZ tem que matar também, não dar violação de direitos humanos, não é mesmo que o Estado comete ela. Mas o PDHZ não tem nada que matar também, não é? Infelizmente, o PDHZ não tem nada que matar, não é? Também o PDHZ não tem nada que matar também, não é problema de direitos humanos. O PDHZ não tem nada que matar também, não é? O PDHZ não tem nada que matar também. Escola técnico vocacional 28 de novembro, menos professor no computador. Escola técnico vocacional 28 de novembro, e a departamento HAT, a gente tem que ter eletricidade, informática, eletrônica, no arte gráfica, mas é a escola nem menos menor, no computador, na prática. Minhas recursos humanos não tem nada que responder para o departamento HAT, cada departamento HAT, a gente tem que ter dados, e a arte gráfica com os professores em Manantolo. E a arte gráfica, mas o professor HAT permanente, na rua contratado. Depois, informática, não é, o professor em Manantolo em rua. Electricidade em Manantolo em rua. E eletrônica em Manantolo em rua. Então, isso é o resumo, que tem recursos humanos, e o professor, para atuar no alunos da escola técnica vocacional, do departamento HAT, o departamento HAT, mínimo, mínimo, mínimo. Agora, isso é a necessidade de ser, não é? Então, professor rua e cada departamento HAT, significa, não é, recursos, não é, limita, e a velha, o ito belha de Ancatac, não é, a merece a todo o, não é? Então, não é, o limitações de recursos humanos, então, a escola, não é, precisa de recursos humanos. O professor do Departamento de Eletrônica, Rosito Marcelo Simões, até tem, durante a dificuldade de ser a soro, com o computador menos, dificulta ser a atuar no prática para o estudante ser. O professor do Departamento de Eletrônica, Rosito Marcelo Simões, que é o estudante ser, ou de pratica. O professor do Departamento de Eletrônica, Rosito Marcelo Simões, e o professor do Departamento de Eletrônica, o professor do Departamento de Eletrônica, que é o professor do Departamento de Eletrônica, Então, nós precisamos de recursos humanos, não temos equipamentos para a prática. Adeus.